Inclusive, para as fotos, eles ainda não sabiam se eu ia continuar, se não ia. Tinha uma indefinição, eles não sabiam. Na época, a gente ia... Ah, vamos botar o cara na capa do disco, porque a gente quer apostar no cara, a gente sabe que ele vai continuar. Então, eles estavam meio indecisos, mas eu não tinha indecisão nenhuma, né, cara? Pra mim, era a banda da minha vida. Cara, eu quero ficar aqui pra sempre, né? Então, depois os guris me contaram isso. Pessoal, cara, o pessoal aí, né, tava pensando que talvez tu não fosse entrar na capa. Eu disse, puxa, tá bem. E, cara, inclusive capa tem uma história muito peculiar na capa do disco. Esse disco, o sexto, ele se chama Todo Homem do Pampa. Todo Homem do Pampa, né? E o Marreco teve uma ideia que foi, assim, teoricamente, ela era muito legal, muito bala, né? Qual era a ideia? Teoricamente. Isso. Nós éramos em seis integrantes. E ele queria casar a mensagem do disco, que essa música que abriu o disco, o título da música era Todo Homem do Pampa, né? Então, ele queria casar essa mensagem com a capa. E aí, o que ele pensou? Cara, somos em seis. Em vez de botar os seis caras ali, né, de pezinho, alguma coisa, eu vou criar um homem do Pampa, né? Um rosto, né? Uma figura, um rosto. E eu vou pegar cada parte de... Cada parte nossa, do rosto, do rosto, e vou montar um rosto só. Meu Deus do céu. Tu já viu o resultado? Meu Deus do céu. Só que, assim, a gente não era nenhum modelo, né, cara? Até hoje a gente não é, né? Vamos ser sinceros. E cada um tinha as suas particularidades, então... Inclusive, a gente fez as fotos com esse objetivo. Então, nós todos com o mesmo lenço, todos com o mesmo chapéu, inclusive, assim, era um chapéu pequenininho, pro Luciano ficou assim, pra mim ficou um pouquinho mais ou menos, né? Então... Sim. Mas a ideia não era foto inteira, era... O rosto. É uma partezinha do rosto pra gente montar esse mosaico aí. A ideia é Todo Homem do Pampa. Cara, eu não vi, tá? O resultado. Eu não vi o resultado, mas isso foi abandonado imediatamente. Foi abandonado. Não deu certo, Jairo. Eles passaram, acho, uns três dias tentando montar ali o tal do Todo Homem do Pampa, e, cara, não rolou. Resultado. Resultado. A capa do disco ficou a seis fotinhos. Só que todo mundo com o mesmo chapéu, com o mesmo lenço. Só que, cara, pra uns o chapéu ficava assim, pra outros o chapéu ficava assim. Depende do... Cara, foi uma capa... Abortaram a ideia na hora. E no fim ficou uma capa ruim, sabe? Infelizmente, tenho que falar. A capa ficou muito ruim, porque a gente não refez as fotos. Sim. Sequer sorrimos nas fotos. Porque a ideia não era sorrir, a ideia era uma foto mais estanque, onde alguma parte do rosto ia ser... Até pra não mudar a expressão de um pro outro, casar com o olho com o contorno de rosto, coisa rata. Então, pra quem for pesquisa no Google aí, né? Pra quem procurar lá, o grupo que era Todo Homem do Pampa, vai ver a capa do CD, a gente tá assim. Com todo respeito, as caras de puta que pariu. Ainda bem que abortaram a ideia, né, cara? Hilário. Não, eu nunca imaginava dessa ideia. O Marreco tá pra vir aí, cara. Sério? Sério, ele vai descer. Eu falei com ele agora essa semana. Que legal. O André, dedo duro, né? Daniel, o Marreco tá pra descer. Eu vou descer com ele. E eu... Ô, Marreco! Não, não, vou, vou. Mas é no início de agosto ali, Daniel. Aí eu digo, não, vamos fazer isso. Se der, a gente grava, não tem problema. Não, não, vamos fazer assim. Pá, tem história pra contar, diz ele. Tá pra descer, ele vai vir pra cá e nós vamos... Que legal, cara. A primeira vez não deu. Agora na segunda, vai dar. Pede pra ele contar essa história aí, da capa do disco. Cada um tem uma versão, né? Uma visão, né, cara? E uma visão do que aconteceu. Talvez a visão dele é outra.